Tem uma roelinha aqui Isso aqui vai estar aqui Coloquei aqui, eu viro Viro aqui E coloco essa travinha por trás aqui Agora aqui do outro lado Eu coloco essa aqui do freio de mão E o ribite ficou na frente Tá vendo lá? O ribite tá estrovando Batei ele um pouquinho pra dentro Essa pontinha aí me atrapalhou Agora eu vou bater ela Acho que eu bati um pouquinho Vamos ver se vai dar agora Agora deu Tava estrovando Agora não tá mais Eu viro aqui e ponho Essa travinha aqui Aí Aí Então tem essa mola aqui Tá vendo? Essa mola desse jeito Que vai aqui Encaixei lá Aí eu giro ela Girei pra cá Aí eu tenho que pegar Essa hastezinha aqui Encaixar dentro da mola Aqui Tá vendo aí Aí agora vai ter o trabalho De pôr a mola aqui Essa mola aqui Vai ter que pegar Essa mola aqui E pôr ela aqui Vai ter o trabalho Esticar essa mola aqui Essa vai ser a parte mais difícil Que é esticar essa mola aqui E eu fiz uma alavanca aqui Com chave de fenda De modo que a ponta Da mola Vai entrar dentro daquela covinha lá Aí Pronto É a parte mais difícil Pra essas molas Mas é isso aí Aí agora aqui Do lado de cá Agora eu ponho Esse daqui Ó Coloco esse Essa mola Tem uma mola aqui Que vai assim Ela vai aqui Ela entra aqui E aqui Aí Vai desse jeito aqui Ele serve o jeito da mola E Pra travar essa mola Tem essa roelinha aqui Essa roelinha aqui Serve pra travar essa mola Olha lá Desse jeito E é isso aí Então vamos comparar aqui agora A peça que eu arrumei E a peça que ainda falta arrumar Falta arrumar essa E Arrumei essa É isso aí Então agora Vamos colocar a peça aqui Essa peça aqui Vamos colocar ela aqui Tem que ter essa chavezinha Que esse dentinho aqui Ó Aí eu venho com a minha chapinha Que tava aqui Coloco ela aqui de volta Pro outro lado Isso aí Coloquei a trava daqui Coloquei a trava daqui Agora nós vamos com a peça A peça tá aí Agora vamos pôr essa molinha Nesse buraquinho Aqui Aí ó Coloquei a molinha aqui A outra molinha aqui Agora é só Apertar lá Olha lá Tá vendo? Ó Encaixou perfeitamente Tá encaixado de cá E Tá encaixado de cá Ó Olha lá Isso Dos dois lados Pra conseguir fazer isso Com facilidade Uma chave desse jeito aqui Peguei uma chave de fenda E fiz um rasguinho nela Coloquei o cabo Da feia de mão aqui pro lado Pra não estrovar Ó Encaixa aqui Passa por trás Aqui ó Ó Encaixei ela aqui Ó Tá encaixado desse lado aí Tá vendo ela encaixada aqui Agora eu pego uma chave de fenda E venho por baixo aqui ó Ó Tá vendo aqui Agora eu venho aqui ó E forço aqui Tá vendo a bola vindo lá ó E até encaixar lá Ó Tá encaixou lá Tá vendo? Ó Agora é só puxar aqui ó Molinha encaixada com sucesso De cá E de cá Agora eu pego o cabo do freio de mão Que eu coloquei aqui em cima Pra não me estrovar Solta ele aqui Ele passa por aqui ó Tá vendo? Tá vendo? Essa mola Freio de mão Essa mola Essa mola Tá lá por trás Essas duas aqui É isso aí Ó Melhorou Acho que eu tinha que ter pôr o cilindro Antes né? Ó Na mão De tudo nessa vida Parafuso atrás Eu podia ter gravado certo né? Vou deixar aqui pra vocês verem O meu erro Pra vocês não fazerem igual Primeiro o cilindro Depois isso aqui Agora é só encaixar aqui Que é mais fácil Então é isso Ó O parafuso da sangria Fica na frente da porca né? Então tem que tirar o parafuso da sangria Pra chegar até na porca Quero que eu vou distorcer isso aqui Eu não tinha distorcido isso aqui primeiro Falei ó Mas como é que distorce isso aqui? Então agora você já sabe Tira primeiro esse Pra depois tirar esse E eu podia ter deixado gravado né? Só a maneira certa Pois eu deixei a errada Pra vocês verem Que não pode colocar o cilindro Depois Primeiro o cilindro Depois o sistema Mas de qualquer maneira Ficou assim Ó Ficou bem melhor que antes hein? Tá vendo aí? É isso aí É errando que é a frente